Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Compartilha esse vídeo para quem se mata na remada supinada, olha só, mas antes deixa aqui nos comentários, como é que chama esse carequinha aqui mesmo, pessoal? Ele sim, o grande treinador do Phil Heath, do Radishoban, deixa aqui nos comentários, esqueci o nome desse cara, aproveita, dá um like, compartilha, se inscreva nesse canal, toca no sininho para receber as notificações do meu canal que a gente vai falar sobre, olha que execução sensacional, mas não precisa se matar na remada supinada, supinada é essa aqui, né pessoal, é a palma da mão daquele jeito que ele está pegando, isso daqui, remada supinada, presta atenção, vamos falar primeiro da execução no geral, tá sensacional, imitem esse tipo de execução, olha só, na negativa, não solta os ombros na negativa e no final da positiva, olha lá, dá aquela trancada atrás, o peitoral alonga, olha só, olha que bacana, sensacional, vamos lá, a teoria da coisa, por que que eu faço uma remada supinada? Pessoal, deixa eu aumentar aqui, dá uma sacada no pulso dele, olha o pulso dele, olha como ele está sofrendo, está torcendo o pulso, a mão esquerda lá do outro lado fica mais visível, olha só, olha só, torcido como ele está sofrendo, em teoria, por que que a gente faz uma remada? Olha só, uma remada supinada, é para o braço, o braço, está vendo o braço aqui? É o braço, é a parte do corpo que está entre o que? O cotovelo e o ombro, entre o cotovelo e o punho é o antebraço, por que que a gente faz uma remada na pegada? Para supinada, para o braço vir em serrote, colado ao tronco, para enfatizar o grande dorsal, por que que aqui ele não consegue? Duas coisas, primeiro, uma certa falta de flexibilidade no que se refere a pronação e supinação do antebraço, enfim, isso é normal, todo mundo tem, fica difícil mesmo, mas o principal pessoal, olha só, deixa eu vir aqui, olha o principal, olha esse braço aqui, está vendo como ele joga para fora? Por que que isso acontece? Mas a execução está sensacional, mas por que que isso acontece? Porque olha aqui, no final da positiva existe um tríceps, olha lá, existe um tríceps volumoso, que esbarra com um dorsal volumoso, dois corpos, não dá para ficar, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então um dorsal volumoso, um tríceps volumoso, não importa o tipo de pegada, você vai empurrar o braço para fora, ele vai vir meio abduzido mesmo, que é essa pegada, que é essa posição do braço um pouco para fora, olha pessoal, aqui estamos pondo os termos no sentido mais popular, para que a gente possa entender, a bancada de doutor já tem gente demais por aí, então é o seguinte, olha, meu Instagram está aqui na descrição, vai lá, eu abro caixa de perguntas todo dia, a gente resolve o problema, então é o seguinte, não importa, olha, aqui, olha, pegada supinada, olha aqui como está torcido o punho dele, cara, não precisa sofrer desse jeito, faz uma pegada pronada, faz uma pegada pronada, isso, pegada pronada supinada não é para acionar não sei o que lá no dorsal, porque o dorsal está conectado no braço, não é no antebraço, não é no punho, então é o seguinte, aqui, esse cara aqui, mesmo com a pegada supinada, não vai fazer uma posição aqui de serrotinho, não, ele vai ter que jogar o cotovelo um pouco para fora, então, porque é um tríceps volumoso, um dorsal volumoso que lá em cima um joga o outro para fora, então o que acontece, faz a pegada pronada, é mil vezes mais confortável do que sofrer desse jeito sem sentido, beleza pessoal, combinado, ó, aqui na descrição tem os meus cursos online, sensacional, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho